Olá gente, bom dia, como vão vocês, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma regrinha básica, muito legal, vai ser um vídeo rápido. Eu vou ensinar para vocês a identificar onde é que fica o polo norte de uma esfera que gira, de um colo, de um planeta que gira, ok? Querem saber como é que é? Vem comigo! Bom gente, a regrinha é muito simples, né? Para isso, eu vou utilizar essa bolinha aqui, tá? E vou primeiro partir do seguinte princípio. Se ela estiver parada, não tem como vocês saberem onde é que ficam os polos dela, tá? Ela não tem polos se ela estiver parada. Agora, se ela estiver girando, aí sim, ela pode ter um polo norte e um polo sul. Eu não posso deixar ela girando aqui sozinha no espaço, tá? Aquilo, senão ela vai cair, tá bom? Mas vocês considerem que ela esteja no espaço girando, tá? Então, vocês vão fazer esse movimento com a mão aqui, com o polegar para cima, tá? Como se vocês fossem apertar a mão de alguém. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver qual é o sentido que a esfera ou o planeta está girando. Vamos supor que vocês sabem que o planeta gira nesse sentido. Então, vocês vão fazer esse movimento com a mão, polegar para cima, e vão abraçar o planeta na direção que ele está girando. Olha a direção do meu polegar, tá vendo? A direção do meu polegar vai indicar o polo norte do planeta. Então, se o planeta gira nesse sentido, vocês vão fazer esse movimento, polegar para cima, abraça o planeta. Na direção que ele gira, o polegar indica o polo norte para cima. A Terra, quando ela gira, ela gira nesse sentido. Então, vocês vão abraçar a Terra e o polo norte da Terra é para cima. E o urano, vocês sabem qual é a inclinação do eixo de urano? Lembram? Tá aí. Para quem não sabe, o urano é diferente. Ele tem uma inclinação de eixo de 98 graus. Ou seja, ele é assim, ó. E ele gira assim. Nesse sentido. Vamos fazer a regrinha? Como se fosse apertar a mão, polegar para cima. E a gente tem que abraçar ele na direção que ele gira, certo? Ele não gira assim? Então, a gente tem que abraçar ele assim, ó. Para onde é o polo norte? Para baixo. Ok? Então, gente. Vocês fiquem sabendo que o fato do polo se chamar polo norte nem sempre significa que ele fica para cima do planeta que está girando. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa regrinha básica. Vocês nunca mais vão esquecer disso na vida de vocês. Eu garanto. Então, obrigado por quem chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Assinem o canal. Deixem o like. Muito obrigado. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.